Os pacientes portadores de atrofia muscular espinhal, a AMI, que moram em Alagoas, já conseguem ter acesso ao tratamento pela rede pública de saúde. O medicamento está entre os mais caros do mundo, chegando a custar 160 mil reais. O João Miguel, de apenas 4 anos de idade, foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, AMI, em 2021, quando ele tinha apenas 2 anos e 8 meses de idade. Desde então, sua mãe vem correndo contra o tempo para garantir que ele receba o tratamento adequado. Isso porque a doença interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. E até agora está sendo uma luta. Primeiro foi para conseguir a medicação, que demorou, mas graças a Deus a gente conseguiu. Um dos medicamentos utilizados para o controle da doença é a nusinersena. A medicação é considerada uma das mais caras do mundo, chegando a custar quase 160 mil reais. É importante para ele, para controlar a doença, né? Para eles não perder mais os movimentos. Depois de passar por muita angústia na luta para conseguir o remédio do filho, recentemente, a mãe da criança teve acesso gratuito ao medicamento. Primeiro, eu dei entrada na justiça. A justiça demorou quase dois anos para receber. Aí antes de, como estava demorando, aí conseguiu pelo SUS. Assim que eu dei entrada, com menos de um mês, a gente conseguiu. Aí ele já tomou as quatro doses, que são as primeiras, né? As quatro doses de ataque. A medicação fica armazenada aqui nesse espaço em uma temperatura entre 2 e 8 graus. Isso é para preservar todas as propriedades medicinais. Atualmente, o estado de Alagoas tem 10 pacientes que já utilizam o remédio. O paciente, ele vem até o componente especializado da assistência farmacêutica. Ele é entregue em uma guia de orientação, onde ele retorna para o médico. E daí, nessa guia de orientação, tem toda a documentação, tanto documentação pessoal, como exames que são necessários para que ele possa vir da entrada. Ele vem da entrada e essa medicação é a única medicação do componente especializado da assistência farmacêutica que a gente não entrega ao paciente. Ela é entregue direto ao hospital. A medicação é enviada pelo Ministério da Saúde e disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde através do componente de assistência farmacêutica, CEAF.